Chegou o tempo O poder do Senhor pra restauração E a glória de Deus pra libertação De tudo que nele crer Chegou o tempo do avivamento descer E todo aquele que te buscar irá receber Sonho para o velho e pro jovem visão E até sobre o servo virá a unção Quando o avivamento descer Eu não resistirei Quando tua glória quiser me tocar Eu não resistirei E se quiser pode me arrebatar Eu não resistirei Quando tua glória quiser me tocar Eu não resistirei E se quiser pode me arrebatar Chegou o tempo do avivamento descer E todo aquele que te buscar irá receber Sonho para o velho e pro jovem visão E até sobre o servo virá a unção Quando o avivamento descer Eu não resistirei